Boa tarde, amigos da TV Litoral Paraná. Ontem tivemos uma boa sessão. Nossa TV esteve lá, nossa equipe esteve lá, cobriu tudo o que foi uma sessão bombástica. Hoje, daqui a pouquinho, vocês vão ver, vocês acabaram de ver, duas matérias de lá. E ontem, por sinal, tivemos a aprovação lá do projeto do Maranhão, que dá isenção na passagem da balsa dos portadores de cidades especiais. Um projeto bom, uma matéria boa. Mas hoje eu quero falar aqui dos 300. Não dos 300 do Rodrigo Santoro, não dos 300 do Leônidas. Eu quero falar dos 300 prefeitos que foi dito na rede social, na assessoria de imprensa do Metro Richa, que estiveram, que declinaram apoio ao governador nessa eleição. Olha, já pode ter nascido sem querer o grande mico da eleição. Você já pensou, internauta? Nós temos 399 municípios no Paraná. De acordo com a assessoria do governador Beto Richa, 300 estão o apoiando. Já pensou se o homem não vai nem para o segundo turno? Pior! Já pensou se o homem perde a eleição com 300? Isso pode acontecer, internauta? Pode! Pode sim! Porque prefeito, prefeito e fralda de neném é a mesma coisa. Você não sabe o que passa pela cabeça dele até olhar. Vou dar um exemplo. Vou te dar três exemplos. Um exemplo legal e dois exemplos que é fralda de neném. Aqui no litoral, Hélder, Hélder Teófilo dos Santos, PSDB. Esse é Hélder. Hélder é Richa. Ele é PSDB. Ele não vai mudar de galho, não. Ele é. Esse é um dos 300 que o Leone das... O Leone das... Desculpe. O Richa, né? Pode contar. Mas vamos aqui, vamos ali na vizinha. Na vizinha. Vamos, Antonina? Até pouco tempo, até três meses atrás, João Domero chamava a senadora Gleisi de a madrinha de Antonina. A queridinha de Antonina. Nunca em tão pouco tempo um prefeito recebeu tantos recursos e programas sociais do governo federal que João Domero e Antonina, e ele andava com o Gleisi no colo até pouco tempo. Agora até entre os 300. E aí? O que garante que daqui pra lá, também não muda novamente. Em Paranaguá. Em Paranaguá, o nosso prefeito Kersti, que já vem numa boa gestão agora, também está meio complicado, porque ele era Richa, está com... ele declinou apoio a dois... a um deputado estadual de Richa, que é o Ortagão, tá? E... Igreja. Que ele andou pra cima e pra baixo. E requeão do seu partido? E requeão do seu partido? O que garante que ele vai se manter nesses... 300? Entre aspas. Perigoso essa afirmação. Perigosa essa constatação. Eu acho que um pouco de... menos paixão e mais pé no chão se der melhor para o Beto Richa. Ele tem chance de ir pro segundo turno, hein? Ele está forte pro segundo turno. Mas se ele nem for, já pensou? A grande dama virada? Muda esses 11% em 30 e vai pro segundo turno? Então é perigoso. Eu acho que o prefeito não ganha eleição. Quem ganha eleição é o povão, com voto na urna. Essa é a minha opinião.